Jean Patrick devolve de cabeça e a entrada dura, entrada dura, Rafael Navarro, os jogadores do Botafogo vão para a pressão, já tirou o cartão do bolso de trás. Boa noite PC. Boa noite Júlio, boa noite a todos. Olha só, pela imagem já dá para perceber qual vai ser a decisão disciplinar do árbitro. Vamos confirmar, esse foi o lance, o Navarro é mais rápido, dá um totózinho na bola, mas de toda forma, mesmo que fosse para chegar na dividida, o Caetano chegou completamente ali fora do tempo.